Fala galera do YouTube, olha aí, uma das divisões que eu fiz recentemente com a princesa aprisionada. Toda essa postura já é dela, aí tá a rainha, e para o pessoal que está iniciando a atividade, principalmente na criação das mirins, é uma estratégia extremamente favorável, fazer a divisão utilizando a princesa aprisionada. Recentemente fiz uma divisão também utilizando a realeira, infelizmente, a realeira quando eclodiu, surgiu. Por algum motivo qualquer, elas não aceitaram essa princesa. E quando a gente coloca uma princesa já que está aprisionada há alguns dias, ela produz um feromônio suficientemente capaz já de controlar as operárias. Então essa é a vantagem da utilização da princesa aprisionada na formação de novo enxame. Então vocês verem aí um enxamezinho pequeno, mas com toda a pinta de um enxame que deu certo. Beleza? A utilização da realeira, para mim hoje, vai ficar em segundo plano. Eu só devido o enxame agora de mirim, se eu encontrar a princesa aprisionada. É um risco muito alto fazer a divisão utilizando somente a realeira. Até porque a gente não sabe quando a princesa vai nascer, e se o enxame vai desorganizar devido à ausência de quem comanda. Beleza, pessoal? Um abraço. E esse é um novo olhar sobre a meliponicultura. Quem gostou, dá um like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para fortalecer o canal. Beleza? Beleza? Um abração a todos, até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí